E aí pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, sejam todos bem-vindos ao grande sorteio do nosso canal especial de 100 inscritos, galera. Desde já eu quero agradecer a todos vocês, meus inscritos, que não é mais 100, já tem 130. Então eu agradeço a todos vocês que são os meus amigos aqui no YouTube, aqui no canal. E vamos continuar postando vídeo toda semana, vou trazer outro sorteio, esse agora é o primeiro sorteio que a gente está fazendo. Eu vou sortear aqui para os inscritos que comentaram no vídeo, eu vou sortear um cartão de gift card da Google Play. No próximo sorteio que vai ser, quando a gente alcançar 500 inscritos aqui no canal, eu vou aumentar o número de cartão. Então, nesse vai ser um só, no próximo vai ser dois ou três, e eu vou escolher não só um ganhador, mas pelo menos uns dois ou três ganhadores. Então, no próximo sorteio nós vamos aumentar o prêmio, tá bom? Mas hoje vamos ver quem vai ser o ganhador desse gift card de 30 reais. Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, eu vou fazer esse vídeo sem nenhuma edição. Ó, eu vou mostrar para vocês aqui qual a ferramenta que nós vamos usar, ó. Eu estou usando essa ferramenta aqui que é uma extensão, o TubeBuddy. Acho que é isso mesmo, TubeBuddy. Eu vou usar essa extensão que você pode instalar no Google Chrome. Ela já está instalada aqui. Aí ela tem acesso ao seu canal. Ela tem várias funções. E uma das funções é de sortear por comentários. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Eu vou escolher um vídeo. Deixa eu ver um vídeo aqui que tem comentário. Esse daqui, ó. Tá vendo? Tem 11 comentários. Essa extensão, ela tem aqui, ó, uma ferramenta que fica do lado aqui do vídeo. Quando você instala ela, ela automaticamente tem essa ferramenta aqui do lado. Aí eu vou clicar nela. Vai aparecer essa janela aqui com várias opções. Eu vou escolher essa PickWinner. Tá vendo só? Aqui é um exemplo, tá, pessoal? Eu vou dar um exemplo aqui para você. Essa primeira opção é para sortear todos os comentários. Essa segunda aqui é se eu fosse sortear um comentário com palavras específicas. Então, eu vou dar um exemplo aqui nesse vídeo. Aí eu venho aqui e vou clicar em PickWinner. Vamos ver o que vai... Aí, ó. Aí vai sortear uma das pessoas que comentou neste vídeo. Só que não vai ser neste, né? Eu tô fazendo exemplo desse, né? Eu tô fazendo exemplo desse daqui. Então, é dessa forma que nós vamos fazer agora o sorteio, galera. Ó, o nosso vídeo aqui, ó, que eu fiz essa semana e pedi para vocês comentarem é esse primeiro aqui, ó. É até o último vídeo do canal, ó. Olha lá. Sorteio especial sem inscritos. Eu fiz ele dia 23 e falei que o sorteio seria hoje dia 30. Foi semana passada que eu fiz. Uma semana aí para todo mundo comentar. Aqui, ó, tá os comentários. 76 comentários. Teve também 27 likes. E aqui do lado foi 116 visualizações. Então, galera, eu vou agora sortear. Então, o ganhador desse sorteio vai ganhar um cartão Gift Card da Google Play de 30 reais. Como eu falei, no próximo sorteio nós vamos aumentar aí os ganhadores e o valor também. Então, vamos lá, galera. Vamos clicar aqui, ó. Pique a Winner. Então, vamos lá, então. Ó, tá aqui, ó. Sorteio especial de 100 inscritos. Venha participar. Já escolhemos o vídeo que nós colocamos aqui na tela, né? Colocamos no canal. E agora, quando eu clicar aqui no Pique a Winner, vai selecionar o grande ganhador. E o grande ganhador eu vou estar entrando em contato para a gente ver como que a gente vai mandar esse cartãozinho ou até mesmo o código, né, do número para você adquirir aí os 30 reais no Google Play. Então, vamos lá, então, galera. Então, deixa eu clicar aqui, ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Um, dois, três e vamos lá. Ó, o grande ganhador é o Pedro 022. Aí, ó, Pedro 022, um dos que comentou aqui no canal, comentou neste vídeo, é o grande ganhador do cartão gift card de 30 reais. Então, eu vou entrar em contato aí com o Pedro. E se eu não conseguir falar com ele, se eu não conseguir falar com ele, eu vou ir tentando. A gente vai tentando falar com ele até passar esse cartão aí da gift card de 30 reais. Tá bom, galera? E se de tudo eu não conseguir ele não ter contato com ele, a gente faz de novo aqui o sorteio. Mas o ganhador, até o momento, é o Pedro 022. Com certeza, ele comentou aqui. Então, ele já vai estar recebendo aí esse cartão. Então, você é o grande ganhador, Pedro. E é o meu xará, hein? Meu xará. Então, é isso aí, pessoal. O grande ganhador é o Pedro. Mais uma vez, eu agradeço a todos vocês que participaram aí desse sorteio. Estão no canal. Compartilhem os vídeos para a gente alcançar mais inscritos. E quando nós chegarmos aos 500 inscritos, vamos fazer um sorteio mais bacana. E eu vou procurar fazer um sorteio até ao vivo. Tá bom, galera? Eu não estou fazendo ao vivo agora porque eu estou sem aqui os programas. Meu computador não dá para fazer ele ao vivo até o momento. Então, galera, o grande ganhador é o Pedro 022. Galera, até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo aqui do canal. Fiquem com Deus. E até lá.